Fala galera, tudo bem? Aqui o professor Daniel Martins e hoje eu vou te ensinar mais uma super música que não pode faltar na sua roda de samba, naquele churrasquinho, em família, naquela resenha ou depois daquele futebol. E claro, essa música que eu vou tocar está na minha apostila Repertório Cifrado Volume 1, porque aqui tem os 50 clássicos mais tocados nas rodas de samba. É filtrado, é só a nata. E se você gostar dessa música que você vai aprender agora através do cifrado, você pode comprar essa apostila. Ela é impressa e encadernada, tá? Ela chega em seu endereço, não é digital, ó. É uma apostila impressa, colorida e encadernada e você recebe ela em material físico, tá bom? Então assista essa aula, aprenda essa música. Se você gostar e quiser aprender mais 50 músicas com a música que você vai aprender agora, é só ao final desse vídeo você ler a descrição que você vai ter lá o link para fazer o pedido da sua apostila ou você pode acessar o QR Code que vai aparecer na sua tela. Combinado? Então aprenda agora mais uma super música para você tocar aí no churrasquinho com os amigos. A música agora que eu vou te ensinar é a música Negra Ângela do Neguinho da Beja Flow. Também é um outro clássico que não pode faltar na sua roda de samba. Essa música começa em dó maior, mas ela é tocada em ré menor. Vamos lá, vou pegar aqui a segunda parte dela aqui num pagode e vamos tocar aí para você aprender. Acompanhe a cifra. Lembrando que as cifras estão simplificadas, tá galera? Vocês vão observar aí às vezes alguma diferença, reduzindo alguns acordes, tirando algumas passagens, mas dá para você tocar certinha na sua roda de samba, beleza? Vamos lá! Acompanhe a cifra. Vamos para o refrão! Canto B! Preparar para voltar para o refrão, ó. Quem está indicado no cifrado, ó. Acho que chegamos ao final. Galera, essa é a apostila do repertório cifrado volume 1. Que com menos de um mês de lançamento, mais de 200 cópias já foram vendidas. Ela é sucesso total. Também não é para menos. É uma apostila com os 50 clássicos mais tocados nas rodas de samba. Todas as cifras simplificadas. É um repertório pronto. É só você pegar, aprender as músicas e tocar para tirar a onda nas suas rodas de samba. Todas as músicas estão escritas no formato cifrado, que é uma maneira mais fácil de você conseguir aprender e tocar qualquer música mesmo sem conhecer. E se você não sabe decifrado, fique tranquilo. Eu disponibilizei uma aula através desse QR Code aqui na primeira página da apostila. Essa é a melhor apostila para você tocar músicas em roda de samba. As músicas já estão em ordem de tom. Músicas em dó maior, dó menor, ré maior, ré menor. Ou seja, tudo prontinho só para você, mastigadinho, aprender e tirar aquela onda no seu pagodinho. E essa apostila não é em formato digital não. Ela chega assim, impressa, encadernada em seu endereço. É do jeito que está aqui na minha mão. Ela chega na sua casa. Você vai poder pegar essa apostila, colocar na sua frente e aprender de forma muito mais fácil, né? Muito mais dinâmica as músicas. Então é, chega impressa, encadernada em seu endereço. É uma apostila impressa que chega na sua casa. Então se você quer receber essa apostila na sua casa, a apostila Repertório Cifrado, volume 1, com os 50 clássicos das rodas de samba, basta você acessar o QR Code que está na tua tela ou o link que está na descrição desse vídeo. E se você quer receber essa apostila, se você quer receber essa apostila, E se você quer receber essa apostila, se você quer receber essa apostila,